E aí pessoal, aqui quem fala é o Romulo e voltamos aqui com o Ben Shed E o jogo tá pausado porque na última vez que a gente saiu daqui, mano, a gente deixou a cidade em um caos A gente tem 23 casos de fome extrema, 4 casos de frio extremo e 19 casos, o que que é isso aqui, mano? De pessoas sem trabalho, oh meu Deus E como a nossa população tá com fome porque eu expandi aqui essa vila da pedra aqui, né, da pedreira A gente vai construir aqui mais fazendas, pra isso a gente vai precisar de uma estrada Pra galera andar mais rápido, né, a gente precisa de agilidade aqui E bem aqui a gente vai construir um pequeno vilarejo, que vai ser a vila das fazendas, mano Primeiro deixa eu construir uma fazenda aqui Eu quero uma fazenda bem grande, então vou construir o máximo de tamanho que dê aqui A 20 por 20 Aí eu de 20 por 20 aqui, vamos construir mais, 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 mais Isso aqui vai ser tudo uma plantação só de trigo, então vou emendar aqui Agora a vila vai ficar aqui E aqui a gente constrói outra plantação Isso aqui não vai dar pra 20 por 20, vai ser 14 por 20 Uma mega plantação de trigo aqui que a gente vai fazer, mano E agora a gente constrói a vila bem aqui Vamos colocar algumas casinhas Vai ser uma vila pequena, nada igual a nossa vila rural da outra cidade, tá? Pequenininha Uma, duas casinhas Outras casinhas aqui também Uma, duas Agora a gente constrói aqui um celeiro Pra guardar a comida toda Senão vai ficar podre Coloca um celeiro bem aqui Celeron Acho que vou colocar um celeiro bem aqui Meio longe mesmo A gente vai colocar uns pesqueiros aqui, então Tudo bem Colocar um Bem aqui Eita, mano, de novo Apertando o ESC aqui E a gente coloca os peixes aqui Eita, mano, as pessoas estão morrendo Construi pesqueiro aqui, pronto Tudo isso, tá bom Meu Deus Para De apertar o ESC É pra cancelar Eu tento cancelar o negócio ali, mano Pra tirar a construção da mão Daí aperta o ESC Mano, a gente tá perdendo muitas pessoas Olha isso Olha o tanto de cruz aqui Aparecendo mais Meu Deus do céu Aqueles nomads que a gente pegou lá A gente aceitou Morreu tudo Com certeza Deixa eu ver quanta população que a gente tinha Acho que a gente tinha 400 Era 500, eu acho 500 Tá aqui, a gente só tem 446 e diminuindo Meu Deus Era só o que faltava Já basta todo mundo morrendo de fome Olha o que apareceu aqui agora Pastagem Desencandeou Uma infestação A gente já tá com pouca comida Pouca produção de alimento E ainda vem a porra de uma praga Comer as nossas plantações Aparentemente a crise de alimentos Tá diminuindo Só tem 3 pessoas com fome Eu acho que tá acabando, hein Não, tá aumentando de novo, mano Meu Deus do céu Aumentou no inverno A produção de alimento tá Pelo menos tá constante aqui Mas também tá diminuindo muito Mas como a gente perdeu muita Mas muita população mesmo A produção de alimentos tá subindo de novo Mano A fome começou a se estabilizar Aqui, a gente ainda tem umas pessoas morrendo de fome ainda Mas eu acho que estabilizou Mas olha o tanto de gente que a gente perdeu, mano A gente tinha 500 Lembra, a gente bateu a meta mínima de 500 Ó, meu Deus Começou um incêndio em algum lugar aqui, mano Lá na Vila da Pedra Ô, meu Deus do céu Já basta praga nas plantações Fome e tudo mais Ainda pega fogo ainda Olha quanto de população que a gente tem só agora A gente tem 205 habitantes A gente perdeu mais da metade da população pra fome E também pro frio no inverno Porque não tinha trabalhador pra fazer lenha Né, então as pessoas começaram a morrer Eu tirei todo mundo dos outros cargos Professor, mineiro, pedreiro Deixei só nos cargos mais importantes Que é o quê? Fazendeiro Óbvio Produção de comida Pastor Também comida Coletor Pescador É... Como que é o nome? Açougueiro Caçador E linhador Pra não faltar lenha no inverno E as pessoas morrerem de frio, né Deixei um médico também E dois padres Por quê? Porque pra levantar a moral das pessoas Os padres deixam elas felizes, né A igreja E um médico Pra caso aconteça algum surto de doença Aí repentino Pra galera não começar a morrer Que nem louco aqui E a gente precisa de mais construtores agora A gente vai ter que se reerguer E pra isso precisamos de construtores pra... Olha, mano O incêndio se espalhou, véi Meu Deus do céu E tem um poço aqui do lado, hein A galera não conseguiu apagar direito E eu quero que construa esses... Essas docas de pesca aqui Pra produzir mais comida, mano Olha, mais gente morreu ali Só que foi de idade avançada Ó, as nossas fazendas ficaram prontas aqui Já vamos mandar a galera começar a plantar aqui também Vou colocar aqui Aqui vai ser uma grande plantação de trigo Eu, na verdade, não vou plantar trigo aqui Ih, mas começou... Agora tá no outono, véi Deve ter feito isso na primavera Aqui vai ser... Acho que a gente não tem plantação de pimenta, né Mas também não vamos ter agora Vou botar repolho aqui Repolho Trigo Trigo Quer saber? Vou botar tudo o trigo aqui Faço uma fazenda de outras coisas depois Eu pausei a construção dessas casas aqui Porque a galera não precisa de mais casa, né Tá sobrando casa aqui A gente perdeu muita gente E eu só deixei construindo essas docas E eu preciso pausar outras coisas também Acho que tem algumas coisas desnecessárias aqui Pra construir Sem necessidade Sendo que tem coisa mais urgente pra construir ali A nossa cidade tá em produção máxima agora, mano Produção máxima de alimento Todo mundo trabalhando direitinho A gente tem muitos fazendeiros Muitos pastores Coletores Pescadores Açougueiros Caçadores Tem de tudo aqui A gente manteve A gente manteve os trabalhos mais importantes E tirou os desnecessários Eles terminaram de construir aqui As cabanas de pesca, né As doquinhas Também construíram umas aqui Que eu tinha ordenado já faz mó tempão E agora todo mundo tá trabalhando pra Re-estocar alimento Pra caso a gente fique sem alimento de novo Agora a gente precisa Aumentar a população Novamente pra gente poder Ter um equilíbrio, né Porque eu tirei vários Desabilitei, né Várias funções aqui da nossa cidade Justamente porque não tinha trabalhadores suficientes Então sempre que chegar a nômade aqui Eu vou aceitar Porque tá precisando Já tão plantando aqui na nossa fazenda de trigo Que a gente colocou Olha como o trigo cresce rápido, mano Esse trigo parece meio que milho, né Tem uns negócios em cima aqui Que parece milho Mano, chato Depois de uma crise De falta de alimento Ou qualquer tipo de crise Que mata a população inteira É que a gente fica meio sem o que fazer Porque a gente não pode construir mais casas A gente não pode construir nada, né Porque senão vai atrapalhar o trabalho Dos construtores Que estão construindo coisas essenciais, né Como, sei lá, fazendas Docas de pesca, etc A gente perdeu completamente A nossa criação de lhama Não sei o que aconteceu Quando eu vim ver Elas tinham sumido Aí eu coloquei pra produzir vaca aqui Quando aqui ficar lotado As vacas vão passar pra lá E a gente não produz mais lã, então Aí eu mandei fazer roupas de couro Que é melhor Fiquei meio triste, mano As lhamas sumiram Mas ao mesmo tempo fiquei feliz Porque elas eram muito barulhentas E chatas pra caramba Mano, isso é o apocalipse, velho Começou de novo a crise de fome aqui Do nada As pessoas começaram a morrer E o que é estranho Porque tem comida Tem mil de comida ali E a galera continua produzindo Só que eu acho que é porque Eu tive que reduzir a quantidade de trabalhadores Geralmente Geralmente não Normalmente eu colocava 12 trabalhadores O máximo Por campo aqui Agora eu tenho que me limitar a 4 trabalhadores Então a produção tá mais lenta, né Ó, tá perdendo mais 360 359 Ai, ai, ai Mano, eu acho que a gente vai ter que recomeçar aqui Só que a gente vai ter que fazer mais bem planejado, mano A gente já vai ter que construir uma vila rural Logo no início já Na verdade eu acho melhor Porque eu demorei, né Pra construir grandes plantações Eu acho melhor a gente começar com uma vila rural Na verdade E a gente vai expandindo aos poucos E a gente já faz vários campos Pra produzir bastante alimento A gente já varia também Coloca várias cabanas de caçadores De coletores Vários armazenamentos também Eu acho que eu vou baixar o mod De armazenamentos específicos Que é armazéns desse tamanho aqui Específicos Porque esse aqui já tá cheio, ó E a metade é de couro, lã, ferramentas e galinhas Sendo que era pra tá só alimento Porque se aqui tá lotado Os trabalhadores que estão aqui na fazenda de trigo Vão ter que sair E guardar em outro que tiver vazio Ó, por exemplo Esse aqui tá vazio Mas olha o caminho que ele vai ter que percorrer Pra ir até lá E se por acaso for o fim do outono Ele estiver coletando aqui o trigo Grande parte da produção de trigo vai ser perdida Porque o cara tá indo guardar lá na PQP a comida, mano Enquanto isso o inverno tá destruindo a plantação Então a gente precisa construir uns armazéns específicos aqui Pra alimento Pra eles guardarem todo o alimento Aqui nesses celeiros que estão aqui perto da plantação E a gente faz um celeiro pra cada plantação, mano Assim a gente consegue armazenar bastante alimento pro inverno As pessoas continuam morrendo Tá aumentando aqui a quantidade E eu tinha... Mano, eu tinha mexido em tudo aqui Só pra produzir alimento Não tinha nenhuma outra pessoa trabalhando em mina Em pedreira, em nada Todo mundo tava produzindo alimento Mas mesmo assim as pessoas tão passando fome Eu acho que o problema é justamente a logística A logística que tá ruim, mano Porque tá produzindo aqui Mas as pessoas não conseguem Não tem tempo pra sair dessa cidade Pra ir no celeiros pegar comida E também os comerciantes não tão dando conta De pegar os alimentos e trazer pra cidade Porque é muita pessoa com fome E muito alimento pra trazer Então não dá tempo As pessoas acabam morrendo Então a gente tem que planejar melhor a logística da nossa cidade, mano Olha isso A gente tinha 300 Tamo com 250 E continua baixando a quantidade Eu achei que o que fosse destruir a nossa cidade Seria alguma doença Alguma coisa assim, sei lá Um incêndio em massa Mas a fome, mano Eu achei que a vila rural ia dar conta Porque tem muita fazenda aqui E era pra dar conta Porque olha o tanto de alimento que tem aqui Antes a gente tava produzindo 20 mil de alimento Pra cidade toda aqui E tinha o que? Uns 400 habitantes Não tem nem 200 direito E as pessoas tão com fome Eu acho que realmente o problema é a logística Não é a produção A produção tá bem aqui Olha só Perdemos essa plantação inteira aqui No inverno Tudo se perdendo Porque as pessoas tão levando muito tempo Pra guardar o alimento Eu acho que o problema Dessa nossa série aqui Dessa nossa temporada Foi a logística Não foi a produção de alimentos Produção tem suficiente Mas as pessoas Mas as pessoas levam muito tempo Pra guardar a comida Pra trazer a comida Enquanto isso deixa A produção se perder Nas plantações Ó Vamos ver quanto que a gente já perdeu agora Só nessa conversinha aqui Que a gente fez Ó 180 A gente tinha 250 Ai 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 Vamos dar uma última olhada aqui Na nossa cidade Vamos ver as coisas que a gente construiu Nessa nossa temporada de Benisher A gente começou com uma vila Bem pequenininha aqui Com essas quatro casinhas Seis casinhas aqui A gente começou a construir Nossas fazinhas aqui Também A gente depois expandiu um pouco mais Construímos a vila rural aqui Com fazendas de gado De lhamas Grandes plantações aqui também Muitos celeiros A gente construiu alguns pomares também Temos pomares aqui também Temos a nossa pensão O nosso fazedor de carvão aqui Que não tem ninguém trabalhando A gente tem aqui uma green house Casa verde pra plantar vegetação Diminuir aqui a velocidade da simulação Igrejas Urbanizamos aqui todo o centro Com estradas de pedra Temos alguns poços também O nosso posto de trocas comerciais Pra onde a gente comprou vários animais E sementes Docas de pescas vêm aqui A gente construiu uma vila de pescador aqui Tinha até feito aqui As docas de pescas Temos um cemitério Várias escolas também pela cidade Escolinha aqui O ferreiro O mercado O afaiateiro aqui também Que faz roupa Lenhadores E a nossa prefeitura Que foi a que ficou mais bonito Porque a gente fez uma praça bem caprichada Cheio de banquinhos Com estátua de leão Aí tem a casinha do SMT Games BR Aqui Outro cemitério Nossa tem 32 sepulturas Nosso cemitério tá lotado mano Morreu muita gente Olha isso Lotado Lotado E o outro ali também tá lotado Meu Deus do céu A nossa mina aqui A vila da mina Pequenininha A pedreira Que a gente tava desenvolvendo Aqui a vila Tá lotado de pedra aqui A gente tava crescendo Essa vila Pra fazer uma outra cidade Mas aí começou a crise de alimento Todo mundo começou a morrer E uma pequena plantação De trigo aqui Que a gente fez Uma fazendinha E é isso aí pessoal Chegamos ao fim Da primeira temporada Da nossa série de Banishad Mas vai ter outras temporadas A gente vai tentar Fazer outras cidades aí E tentar melhorar A logística E a produção de alimento Pra não acontecer Essas coisas de novo Né mano Vamos esperar Que a gente não perca Uma outra cidade Pra fome Que seja pra outra coisa Mas a gente sabia Que alguma coisa ia acontecer Porque isso aqui é Banishad Banishad sempre acontece Alguma desgraça É um incêndio Que destrói tudo Uma epidemia de ebola De febre Desenteria Ou realmente a fome Mas as pessoas Geralmente costumam perder As cidades pra fome mesmo Que é um bagulho Bem louco aqui E a produção de alimentos E a logística Tem que ser bem Bem planejada Pra poder dar certo Né mano Não se esqueçam De avaliar o vídeo Aí embaixo Deixe o seu like Se você gostou Se você quer continuar Acompanhando a série E ainda não é inscrito Se inscreve aí embaixo E ativa o sininho Pra você receber notificação Sempre que tiver vídeo novo As próximas temporadas De Banishad Séries de outros jogos Também Se você quiser Maratonar Nossa série de Banishad Pra rever Todos os nossos episódios Ver toda a evolução Da nossa cidade Até aqui Você pode descer aí Na descrição Que tem o link Da playlist Do primeiro episódio Até o último Que é o nosso 17º episódio Que todo mundo morreu Vamos ver Quanto que ficou De população aqui Olha isso 106 apenas De população A gente chegou Acho que a gente chegou Até 500 e pouco Vamos ver aqui O gráfico Tem um gráfico aqui De população Nos últimos 100 anos População Olha isso A gente chegou Até aqui Quase 600 habitantes E aí tivemos Uma queda brusca Que foi na crise De alimentos A primeira onda Porque teve duas ondas A gente está na segunda Agora A população voltou A subir de novo E aí Pum Caiu Pela segunda vez Que foi O fim de tudo Né mano E é isso aí A gente fica por aqui Mas a gente volta Numa próxima temporada Ou no próximo episódio De uma outra série De um outro jogo Beleza Até mais E Falou